Você sabia que se você pular na piscina e o seu cabelo absorver aquela água da piscina, quando você for fazer uma descoloração, você corre o risco de ter um corte químico e o seu cabelo derreter, aquecer muito ou até mesmo derreter? Então vem comigo que eu vou te explicar por que isso acontece e nesse passo a passo eu vou explicar uma maneira muito simples de você resolver esse problema. Toda cliente, eu sei que a gente tem muito problema com cliente que tem progressiva, que derrete o cabelo, alisamento derrete o cabelo na hora de fazer a descoloração, só que tem muita gente que vai fazer o teste de mesh e o cabelo está virgem e quando você faz aquele teste de mesh o cabelo fica emborrachado, por quê? Por conta de água da piscina, por conta do cloro, por conta de metais, aqueles produtos usados para fazer limpeza na água e metais, a água fica cheia de resíduos de metais por conta dessa limpeza, por conta desses produtos que são usados. Então o que eu faço? Você que frequenta muito piscina e quer fazer um detox do seu cabelo, quer usar uma linha que vai sequestrar, que vai limpar, que vai retirar esses metais, resíduos de petróleo, enfim, toda e qualquer impureza no seu cabelo e você não vai ter mais esse tipo de problema, é a linha Detox System da Aneto. E como que essa linha age? Essa linha, ela retira toda e qualquer impureza do seu cabelo, então é indicado sim, se você foi na piscina, passou as férias na piscina, eu vou ensinar como usa a linha completa, tá? Mas se você foi na piscina, ficou muito tempo na piscina e tem uma mecha para fazer, é legal você entrar com essa linha antes de fazer as mechas, para fazer essa limpeza desse cabelo, para retirar esses metais, para não ter reação e ter aquele resultado indesejado na hora da descoloração, tá? Então, shampoo lava duas vezes o couro cabeludo, sempre duas vezes o couro cabeludo, massageando, tá? Não esfrega o cabelo para não haver rompimento de fibra, quebra, enfim, só lava o couro cabeludo, o que vai lavar o cabelo é a espuma que escorre com a água, enxagou o shampoo, entra com esse scalp. Essa loção Ice Scalp faz um detox no couro cabeludo, aplica depois do shampoo a loção Ice Scalp no couro cabeludo, massageia por três minutos e enxágua. Você vai estar fazendo o detox no couro cabeludo e ao enxaguar, naturalmente também vai oferecer esse detox para o fio. Enxagou, você vai entrar com esse bálsamo. Esse bálsamo tem função dupla, ele é máscara e ele também é finalizador com proteção térmica, tá? Então, se você está aí no mar, na piscina, na praia, proteção térmica, tá? Então, você entra com essa máscara, meio e ponta, três minutinhos enxágua, saiu do banho, você vai aplicar um pouquinho dela também como finalizador, exatamente, e está pronto o seu cabelo. Eu indico, então, por exemplo, se você foi na piscina e vai fazer um teste de mecha, entra com essa linha, usa essa linha por um bom tempo aí, por uns 15 dias, para fazer esse detox, para você poder fazer o teste de mecha, ver realmente se vai ter algum tipo de reação ou não, tá? Mas é importante usar essa linha para retirar esses metais desse cabelo. Inclusive, sabe quando você vai na piscina e o seu cabelo fica verde? Então, com essa linha aqui, você retira esse resíduo que fica no seu cabelo da água da piscina, tá bom? Então, está dada a indicação, o link está na minha bio ou na descrição desse vídeo. Linha Detox, aqui ó, Anetum Detox, fantástico, né gente?